É ele meme, DJ Rogério Oliveira, porra, vai começar a putaria Oficina e Lava Jato Alto Giro, da AJ, Rogério Oliveira Oficina e Lava Jato Alto Giro, da AJ, Rogério Oliveira Oficina e Lava Jato Alto Giro, da AJ, Rogério Oliveira Oficina e Lava Jato Alto Giro, da AJ, Rogério Oliveira Oficina e Lava Jato Alto Giro, da AJ, Rogério Oliveira Oficina e Lava Jato Alto Giro, da AJ, Rogério Oliveira Oficina e Lava Jato Alto Giro Oficina e Lava Jato Alto Giro, da AJ, Rogério Oliveira Oficina e Lava Jato Alto Giro, da AJ, Rogério Oliveira Oficina e Lava Jato Alto Giro, da AJ, Rogério Oliveira Oficina e Lava Jato Alto Giro, da AJ, Rogério Oliveira Oficina e Lava Jato Alto Giro, da AJ, Rogério Oliveira